Voltamos pessoal, continuação da LexKid, se eu não me engano essa aqui é a última fase, não tenho certeza, mas eu acho que é a última, a gente vai enfrentar o Junk aqui Esse aqui vai abrir, é difícil eu conseguir acertar aquilo ali, mas espera aí, é isso tudo para pegar um dinheiro? Sério? Ah, fala sério Toda vida esse negócio amarrado na cabeça do AlexKid, essa faixa, eu achava que era um rabo Acharam que ele tinha um rabo Ué, tem um, não tem nada aqui? Ué Se não tem nada ali, como que você pega isso? Ué Estranho Para cá, o que é que tem para cá? É meio que um labirinto isso aqui Hum Agora eu me ferrei Se eu fosse pela frente, eu ia parar aqui, então caminho aqui por baixo É, era isso aqui eu me lembrava bem Chuveirinho descendo ali Cara, o sacrifício para pegar um dinheirinho daquele? Será que usando o anel você consegue quebrar tudo aquilo? Acho que não, o anel bate na parede O poder dele Como que pega aquilo ali então? Ah, acho que tem um negocinho, um item que a gente usa Que é tipo um pó invisível que a gente fica, a gente consegue atravessar as paredes Mas acho que é com ele É a única explicação Não vejo outra maneira de conseguir Alcançar aquele ponto ali Mas por que é que tem essa pedra aqui sozinha? É estranho né? É bem difícil de pular aqui Daquele jeito assim Aqui eu acho que é pior ainda Ah, vamos embora Acho que não tem nada ali não O que será isso aqui? Tinha alguma coisa na frente Será que era? O que era que eu peguei ali? Tava na frente Será que é dinheiro só? Aqui eu acho que tem uma vida Se eu não me engano Mas aqui é só com a bengala voadora Ah, morri Tinha uma bengala que você voa que você passa aquilo ali Putz Esses lugares de pular aqui são terríveis Esses lugares de pular aqui são terríveis É porque ele não para Você pula ele continua andando Isso aqui se eu não me engano vai abrir É, não abriu mas acho que abre Quer ver? Não, não abriu também Se eu não me engano vai abrir aquilo ali Cara, eu lembro que eu pulava para pegar aquele dinheiro ali Veio coisa de maluco Essa parte aqui eu acho que por cima Nossa, quase morri Cara, aqui é bem difícil Olha Eu acho que é um fantasma ali, mas Ah, é um anel Mas eu acho que se eu tivesse um anel viria um fantasma Não tenho certeza Ai, calma ai Tem que bater aqui Ai, tem que bater duas vezes Pronto, pelo menos está tudo morto Eu já não tenho mais perigo de morrer, então Tá tranquilo O bicho ele não para de andar Você pula e ele continua andando Olha para isso Vai se demorar Quando será o caminhão? Será que é para lá pela frente? É, acho que sim É, acho que sim Ah, aquele pozinho ali, aquilo ali deixa de ser invisível se eu não me engano E ali tem uma escada que você vai pegar algum hit se tiver aquele negócio ali Não lembro muito bem Nossa, isso aqui é muito difícil Gente, como é que eu passava nesse aqui mesmo? Cara, isso aqui é muito difícil Cara, isso aqui é muito difícil Eu não lembro como é que eu passava, acho que tinha um truquezinho Acho que você encostava a cabeça e não morria Putz, agora eu não lembro Putz, agora eu não lembro Aqui, lascou, né? É isso mesmo, você encosta a cabeça Cara, que medo Ah, dá medo de encostar em cima Eu vou encostar em cima, acho que em cima pode Caramba, é que dá medo, dá Mas eu acho que em cima pode, não pode embaixo É Caraca, velho, que nervoso E Alex Kidd, isso é ninja mesmo Fã de ninja, tem um Alex Kidd lutando contra ninja também no jogo Peguei um skate, não sei nem para que é aquele skate ali Cara, aquilo ali deu nervoso Ai Deixa eu aproveitar que eu estou invencível E Tem que pegar aquela vida ali Isso Pô, castelo aqui é difícil Calma aí, tem que passar correndo só, né? Tá bom Então vamos Pra cá, o que que tem? Eu não sei qual é o pior Eu não sei qual é o pior Isso aí por cima ou por baixo Ah Eu não sei qual é o pior Qual é o mais impossível Eu ia passar esse secreto ali Pra você pegar aquele item que estava na interrogação Lá embaixo Mas Acho que não compensa não Cara, isso aqui vai ser difícil Nossa Senhora Ai Jesus, como é que eu vou fazer aqui? Não deu certo não Não deu certo não Gente do céu, como é que eu vou fazer aqui? Tá, vamos lá Não tem como Caraca Cara Cara Cara, que negócio difícil, velho Putz, é louco Oi Senhor Mas por que que eu viria pra cá? Não Deixa eu ir pra lá Não vai arriscar morrer não Misericórdia Caraca Junker Será que eu consigo passar? Festa Visita Fazenda Para que não pasen For GR Pra CER Como Um A Putz, qual será que? É o primeiro papel. Bota papel tesoura. Ah, não é possível que, ah, eu vou manter. Ganhei, é agora que vai ser difícil, né? Ganhamos o Junker, esse é o jeito mais fácil de ganhar dele. E passamos do castelo. E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.